O objetivo deste vídeo é compreender as falhas que ocorreram durante a colonização italiana, a política estruturada ao longo de sua história e as dificuldades econômicas enfrentadas pelo país. Claro que durante nossa conversa, não hesitaremos em mencionar alguns aspectos culturais instigantes. Este é o Total History, eu sou Luciano Guimarães, e você está em Por que a Itália falhou na colonização de outros países? A região atual da Itália foi berço de muitas civilizações antigas, incluindo os estrucos, gregos e romanos. Ao longo dos anos, Roma se tornou uma das mais poderosas cidades-estados da Antiguidade. Por estar localizada no centro da Península Itálica, as margens do rio Tibre, o comércio e a comunicação com outras cidades vizinhas eram extremamente favorável. Sua política baseava-se na integração, na assimilação de culturas e povos vizinhos. Isso conferiu-lhe uma base sólida para o governo, que ao conceder a cidadania romana aos estrangeiros que ali conviviam, conquistava a lealdade dos povos que eram subjugados por ela. Inicialmente, a República Romana era governada por um senado, composto por representantes da aristocracia e por dois cônsules eleitos anualmente. Posteriormente, o Império decidiu centralizar o poder nas mãos do Imperador. O sistema local romano foi conhecido como um dos mais avançados e influentes da história, tendo inspirado na formação constitucional de diversas nações estrangeiras. O exército romano também era notável por sua disciplina, treinamento e organização, adaptando táticas e tecnologias militares de outras culturas e tornando-se mais influente. Além disso, Roma investiu em um vasto sistema de engenharia, construindo estradas, aquedutos, pontes e outras infraestruturas que facilitavam o comércio e o deslocamento de suas tropas. Em 476 a.C., no período da Idade Média, ocorreu a queda do Império Romano do Ocidente. E com isso, a Itália passou por uma série de invasões e migrações de diversos povos germânicos, incluindo os visigotos, os tromodos e lombardos. Contudo, a Itália ainda manteve sua independência cultural e religiosa, principalmente porque se tornou o centro do cristianismo ocidental, com a ascensão do poder papal em Roma. Aos poucos, cidades e estados como Florença, Veneza, Gênova, Milão e Nápoles emergiram como centros de poder e comércio, cada uma com as suas próprias dinastias e governantes. Essas cidades competiam entre si e frequentemente estavam em conflitos, formando alianças fragilizadas pela disparidade ideológica entre elas. Nesse contexto, o Renascimento emergiu entre o século XIV e XV, transformando Florença, Veneza e Roma em centros de inovação em artes, ciências e humanidades. Depois do século XV, a Itália passou por muitas turbulências políticas e militares, com um território cada vez mais fragmentado entre precipados e reinos, sendo disputada por outros países europeus. No final do século XIX e início do século XX, a Itália buscou estabelecer um império colonial. Embora os italianos não tivessem obtido o mesmo êxito que outros países vizinhos nesse processo, podemos dizer que seu início se deu em 1880 e foi impulsionado por diversos fatores, como o desejo de aumentar suas riquezas e busca por novos mercados e a rivalidade com outros países europeus. O Império Italiano se concentrou em territórios localizados na África e no Mar Mediterrâneo. Em 1882, a Itália conquistou a Eritreia, que se situava na parte nordeste da África, e essa foi a sua primeira colônia. Alguns anos, em 1889, a Itália unificou o território da Etiópia em uma colônia. No mesmo ano, a Itália estabeleceu colônias na região da Somália e em 1912 conseguiu invadir a Líbia. Houve uma forte resistência dos líbios, sendo essa colonização marcada por intensa repressão e violência. Em 1936, buscando expandir o seu domínio colonial, a Etiópia foi definitivamente anexada ao Império Italiano. Conta-se que a invasão da Etiópia foi duramente criticada pela Liga das Nações e coordenada pelo líder fascista Mussolini, o que incluiu a utilização de armas químicas. Mussolini só cedeu aos apelos internacionais depois que os britânicos o pressionaram a abandonar a região. O Império Italiano alcançou seu auge na década de 1930, mas sua duração foi relativamente curta. A Itália entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado das potências do eixo, mas as conquistas coloniais foram perdidas ao longo após a sua derrota no conflito. Em 1943, a queda do regime fascista de Mussolini e a ocupação dos aliados na Itália fez com que a administração das colônias italianas fosse entregue às potências vitoriosas ou delegadas à gestão das Nações Unidas. Ainda no período da Antiguidade Clássica, a localização da Itália tenha sido um elemento positivo para o comércio. Depois, isso se tornou um obstáculo. Com saída apenas para o Mediterrâneo, a Itália se viu limitada pelo Estreito de Gibraltar, que era o único acesso para o Oceano Atlântico. Nesse contexto, a Itália não tinha capacidade de financiar empreendimentos coloniais em grande escala. No século XIX, a maioria dos países europeus já tinham colônias estabelecidas e seria muito difícil encontrar territórios disponíveis e viáveis. Se por um lado Portugal e Espanha já detentiam uma vasta experiência marítima, a Itália passou grande parte de sua trajetória focada no controle do comércio do Mediterrâneo, sendo impossível para ela concorrer nas mesmas condições. No final do século XVIII e início do século XIX, a região italiana foi invadida pelas tropas de Napoleão Bonaparte, devando a queda dos estados tradicionais e a dissolução do Sacro Império Romano Germânico. Nessa época, o desejo de unificação italiana começou a crescer entre os intelectuais e patriotas italianos, inspirados por ideias nacionalistas e em busca de uma identidade comum. Um pouco antes da unificação, a configuração geopolítica da Itália encontrava-se dividida. Em Veneza, o Reino da Lombárdia se estendia do comércio da Península ao início dos Alves. No Reino da Sardenha, a demarcação do território era bem semelhante. O arquipélago Apeninos separava o Grão Ducado da Toscana das outras regiões. Mas ao sul, o mapa era preenchido por estados papais e pelo Reino das Duas Sicílias. Quando Napoleão ocupou a Itália, ele introduziu reformas políticas e administrativas que derrubavam muitas das antigas estruturas feudais. Isso criou o desejo de unificação e independência entre os italianos. No início do século XIX, surgiram sociedades secretas e movimentos políticos, como os Carbonari. Eles lutavam pela união dos estados italianos em uma república, cuja intenção era libertar o povo italiano de invasores estrangeiros. Giuseppe Mazzini se tornou um dos líderes do movimento nacionalista e fundou a sociedade secreta Jovem Itália. Nesse contexto, não podemos esquecer da atuação de Giuseppe Garibaldi, um líder militar e revolucionário também favorável à unificação. Em 1860, ele liderou a Expedição dos Mil, uma campanha militar para conquistar o Reino das Duas Sicílias e consolidar o Reino da Itália. Por fim, temos a atuação de Camillo di Cavour, uma estatista italiana e primeiro-ministro do Reino de Sardegna-Piemonte. Sua diplomacia foi para expandir o reino, garantir alianças estratégicas e anexar territórios durante o processo de unificação. A unificação italiana culminou quando Vito Emanuel II foi proclamado rei da Itália. No entanto, territórios como Vêneto e Roma ainda estavam sob o controle italiano. Em 1870, o processo foi concluído e Roma se transformou na capital do novo país. Após a Segunda Guerra Mundial e a queda do regime fascista de Mussolini, a Itália tornou-se uma república. Em 1946, o país enfrentou muitos desafios para sua reconstrução, mas ao longo das décadas seguintes, passou por um período de ascensão. São notórias as contribuições da Itália nas áreas de direito, engenharia e arquitetura. Ainda assim, mesmo sendo um país desenvolvido, a economia italiana encontra dificuldade em avançar, tendo acumulado uma dívida pública de 150% do seu PIB. Foi durante as décadas de 60 e 70 que a Itália afirmou como potência econômica, crescendo aproximadamente 4,8% ao ano. Entre os setores que mais se desenvolveram, temos a indústria manufatureira, agricultura, economia, música e turismo. O país também ficou conhecido por ter sido o pioneiro de marcas luxuosas, como Ferrari, Armani e Gucci. Na década de 90, a Itália passou por uma crise fiscal de alta inflação e aumento de suas dívidas, enfrentando dificuldades para investir em infraestrutura, controlar seus gastos e equilibrar o orçamento. Nesse momento, houve altas taxas de desemprego e um crescimento econômico lento, o que afetou a situação de confiança de investidores com a moeda italiana. Essa dificuldade com a lira italiana também se viu refletida pela fase de implementação do euro e pelas mudanças frequentes de governo. Embora a desvalorização da lira tenha aumentado a competitividade internacional dos produtos italianos, as importações ficaram bem mais caras, e isso foi um aspecto negativo. Com a moeda desvalorizada e o custo elevado para importar maquinários, a produtividade da indústria italiana diminuiu. Desse modo, baixa circulação monetária gerou alguns problemas, dentre eles a burocracia. A Itália apresenta até hoje muitas barreiras para poder fechar um negócio no ramo empresarial, além de ser muito lenta em processos de registro e cobranças de dívida. Os altos salários e excesso de funcionários públicos também prejudicaram a reserva financeira do país. Para se ter uma ideia, no Brasil o total de senadores é 81, e na Itália esse número chega a 200. Como os ministros ficam pouco tempo no cargo, é difícil estabelecer planos nacionais a longo prazo e com maior estabilidade. A Itália tem experimentado períodos de insegurança política e governos que se alteram com muita frequência devido à sua fragmentação partidária. Outro problema enfrentado é a desigualdade entre as regiões do país. Enquanto a maior parte das indústrias e marcas luxuosas estão no norte, ao sul, a economia é predominantemente agrávia, com grandes fazendas produzindo commodities para exportação. A disparidade é tão grande que a diferença da renda entre a população do norte e do sul gira em torno de 80%. Em outubro de 2022, assumiu a primeira-ministra, Georgia Meloni. Sua proposta é driblar a alta inflação e as incertezas sobre a economia, principalmente após a guerra na Ucrânia. Com o aumento das dívidas e a ausência de políticas econômicas consistentes, diminuir os impostos e os gastos do Estado será uma árdua tarefa a ser realizada durante o seu governo. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal do Total History se você ainda não é inscrito e ative o sininho das notificações para sempre acompanhar os próximos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, aqui no Total History. Tchau, 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 tchau.